Ainda ganho um green pra não caber nuvem Tudo anda tão bem você sem meu número, ainda ganho um green pra nunca ver nuvem Sonho é meu e acabo, imune a olho curto Ainda ganho um green pra não caber nuvem Tudo anda tão bem você sem meu número Ainda ganho um green pra nunca ver nuvem Sonho é meu e acabo, imune a olho curto ainda ganha um green Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto